É ciência para tudo quanto é lado. Do experimento criado para estudar a eletricidade até o termômetro de antigamente que cabia na palma da mão. Tudo é novidade para os visitantes. Mas a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia não é feita apenas de exposição de inventos. Na arena robótica, alunos aprendem a construir e programar o próprio robô. A Sueren e as amigas vieram de Ribamar participar do desafio. A gente começou na quarta-feira o projeto, tipo um curso robótico. Está sendo maravilhoso, principalmente num trabalho em grupo. A gente teve novas experiências, novidades. Estamos aprendendo a montar cada vez mais. Neste outro espaço, jovens participam de uma maratona de programação. O desafio deles, pensar novas soluções para velhos problemas que existem na cidade. Vários eixos da nossa cidade para resolver. Tem a segurança, educação, turismo, logística, mobilidade, entre outros. E eles vão estar aqui recebendo toda uma metodologia para desenvolver essas soluções em um ambiente imersivo. Então eles vão ter 48 horas para desenvolver tudo isso. E o que é legal é que as equipes são complementares. Então cada um vai ter um papel bem importante no desenvolvimento dessas soluções. O grupo do Matheus elaborou uma proposta para a educação. Os alunos, por meio da gamificação, ou seja, de games, eles vão conseguir gerar dados para que o gestor da escola consiga ter mais acesso às dificuldades de cada aluno. Ou seja, a gente está focando no ensino personalizado. Porque tudo que é personalizado se torna melhor para o aprendizado do aluno. Assim como abordando as dificuldades que ele tem, como alunos hiperativos, com síndrome de Down, enfim, entre outras doenças. Nessa sala acontece uma amostra científica que reúne 36 trabalhos produzidos por estudantes e apresentados ao público. Pelo menos 16 deles serão premiados até o fim da semana. A Thalia e os amigos criaram um laboratório alternativo que pode ser adotado por qualquer escola. Acreditamos que a nossa realidade é que no ensino médio os alunos não têm a opção prática de lidar com esse tipo de coisa. E um laboratório todo estruturado tem um custo-benefício bastante caro. Nós montamos três experimentos, que vem a ser a destilação, a serpente de farol e a centrífuga, com simples R$ 25,00. Sendo que um laboratório todo trabalhado são R$ 700,00. Então é uma opção para que a equipe escolar possa demonstrar que os alunos são capazes de produzir seu próprio material para que possamos estudar. Quem não quis realizar experimentos ou andar pelos estandes pôde acompanhar um show de ciência. Ou melhor, assistir ao Ciência em Show, Grupo que apresenta de forma divertida e descomplicada os segredos de cada experimento. A gente divulga a ciência, fala desse tema e a gente acredita que a ciência é uma forma da pessoa ter autonomia cidadã. Porque ela olha, ela entende o mundo, ela entende as tecnologias, ela consegue perceber como ela pode interagir de maneira interessante. A Rosinez viajou 79 quilômetros para participar da semana, assistiu ao show e vai voltar para Santa Rita, cheia de conhecimento. A ciência pode ser uma coisa que pode mudar a vida da gente. É uma coisa que a gente nunca viu. Por exemplo, eu e eu estou vendo pela primeira vez. A gente pode ver que a ciência é uma coisa muito importante, né? Olha! Nossa!